Boa noite a todos que estão aqui ao vivo comigo para mais uma live de aquecimento para a Jornada de Cibersegurança Pessoal. E para você que ainda não me conhece, eu sou o Anderson e eu sou estrategista em privacidade online e cibersegurança pessoal. E essa aqui é uma live de aquecimento para o evento que eu chamo de Jornada de Cibersegurança Pessoal. São três aulas online, 100% gratuitas, onde eu vou te mostrar o caminho que pessoas comuns seguem para proteger seus dados e navegarem de forma segura na internet. Eu quero compartilhar neste evento algo que eu só compartilho no meu treinamento pago, o SVD, o Sobrevivencialismo Digital. Não se preocupe, é 100% gratuito. Mas, mas, tem uma contraparte. Como é um conteúdo exclusivo, ele não ficará gravado, ele não ficará disponível aqui no YouTube. Porque eu quero entregar este conteúdo apenas àqueles realmente comprometidos a estarem comigo ali. Então, depois do evento, esse conteúdo da Jornada de Cibersegurança Pessoal deste evento, ele será retirado do ar. Portanto, para você que não quer perder, que não vai perder nenhuma dessas aulas do evento, o que eu recomendo fortemente que você faça? Recomendo que você venha aqui, o link está aqui na descrição da live. Então, você vai vir aqui na descrição e vai clicar neste link. Vai ser redirecionado para cá. Vai abrir esta página. Essa é a página oficial do evento. Você vai digitar aqui o seu e-mail, seu e-mail principal, para você ser avisado de quando começar o evento e para receber direto no seu e-mail o conteúdo que eu vou compartilhar durante este evento. Preencheu? Vem aqui, garantir. Vem aqui e clica no botão garantir a minha vaga. A sua vaga. A minha já está garantida. A sua? Se você não preencheu isso aqui? Ainda não. Bom, feito isso, você vai ser direcionado para uma página. Não, na verdade, você vai receber o e-mail. Aí sim, recebeu o e-mail. Toca no link que eu vou te mandar para o e-mail. Eu vou mandar as informações do evento, trazer mais detalhes sobre o que será a jornada de cibersegurança pessoal. E aí, vai ter um link no seu e-mail. Toca nele e você vai ser direcionado para uma outra página. E lá vai ter um link para você preencher um formulário, uma pesquisa que é muito importante para eu saber qual é a sua necessidade neste momento. O que você mais está buscando neste momento? Privacidade? Segurança? Acabou de sofrer um ataque hacker? Então, você precisa urgente proteger seus dados, porque você está mais vulnerável do que aqueles que, por sorte, ainda não foram. Então, a depender do seu perfil, eu vou direcionar melhor o conteúdo especialmente para você. Então, por isso que é importante você preencher o formulário. Se você se inscreveu e não preencheu o formulário, recomendo fortemente que faça isso. Vai no seu e-mail, busca lá o link, toca nele e vai lá e preenche o formulário. Isso é muito importante. Você mesmo vai se ajudar, porque com base nele é que eu vou trazer o conteúdo de forma mais customizada aqui no evento. E vai ter o link para você participar da comunidade exclusiva deste evento, onde durante o evento você poderá interagir com outras pessoas. Poderá compartilhar conhecimento, compartilhar suas experiências, tirar dúvida, comentar sobre a jornada, sobre o evento, o que você está achando, sugestões, melhorias, enfim. Mas, para isso, você precisa estar inscrito aqui. Se não se inscrever, vai perder tudo isso. Não terá acesso à comunidade nem aos conteúdos exclusivos que eu compartilharei durante o evento. Que será quando? Dia 29, 31 e 2 de fevereiro. Começando pelos erros comuns ao navegar de forma convencional na internet. Você vai aprender que erros que você está cometendo e que pode estar colocando você em risco, seja no seu computador ou no seu smartphone. Depois, a forma correta de proteger seus dados em ambos. E no final, só para quem chegar até o final. Porque eu quero, sim, entregar isso apenas para os comprometidos, realmente a mudar. Para curioso, está tudo bem. Depois, quando você precisar de verdade, sentir que precisa, aí pega para valer. Mas aqui é só para os comprometidos mesmo. Mapa para você conquistar. O mapa para você conquistar a sua segurança digital. Bom, dado esse recado, entendo que você já fez isso, vamos lá para a live de aquecimento de hoje. Na live de aquecimento de hoje, eu vou responder várias dúvidas que vocês deixaram aqui durante as lives de aquecimento. Dúvidas importantes, que eu tenho certeza que você gostaria que eu respondesse lá durante o evento. Mas eu vou fazer melhor, vou responder já agora, antes. Porque tem muita coisa que você vai aprender lá durante a jornada. Então, pode ser que não dê tempo de eu trazer, de eu esclarecer aí essas dúvidas. Então, essas lives de aquecimento também servem para isso. Então, vamos lá. Vou abrir aqui a pergunta de vocês. Não de todo mundo, né? Que é impossível, mas eu peguei as principais, que eu acho que vai ser a dúvida de muitos de vocês, tá? Vou começar aqui com a do Rogério. Que tipo de arquivo, programa ou uso, não entendi aqui, que consigo fazer no Windows e não consigo fazer em algum sistema Linux? Existe compatibilidade total até o momento? Bom, pelo que entendi, ele quer saber se ele vai conseguir utilizar as coisas que ele utiliza no Windows, no Linux. Para responder a essa dúvida, nada melhor do que mostrar para valer. Mas eu fui um usuário Windows por 10 anos. Sim, eu por 10 anos, eu fui um usuário da plataforma da Microsoft. E foi muito difícil me desgarrar, porque tem uma série de programas que, de fato, não rodam no Linux. Infelizmente. Por quê? Algumas empresas, elas fazem acordo com a Microsoft. Acordo de exclusividade. A principal e a maior delas é a Adobe. Mas, com o avançar da tecnologia, com o avançar das distribuições Linux, e com o avanço da comunidade Linux, de pessoas, cada vez mais pessoas usando Linux, mais empresas estão olhando para usuários Linux. O que acontece? Hoje em dia, hoje, em 2024, você não terá qualquer dificuldade em executar as atividades que você executa no Windows nas principais distribuições Linux. Quer ver na prática? Ó, eu estou usando, neste momento, uma distribuição Linux. E eu vou compartilhar minha tela principal com você. Bom, como você pode ver, eu estou aqui, ó, com o meu desktop. E veja, por exemplo, você quer saber se tem o Firefox? Se o Firefox funciona no Linux? Sim. Ah, mas eu não quero usar o Firefox ainda, Anderson. Eu quero saber se o meu Google Chrome, que eu já estou habituado a utilizar, vai funcionar no Linux. Ah, vamos dar uma procurada aqui, ó. Essa aqui é a loja de aplicativos, vai abrir aqui, né, a tela principal. Então, você pesquisa por Chrome. E, ó, tem o Chrome, tem a versão instável e a versão principal. É só tocar nesse botão aqui, ó, tocar e instalar, e ele vai começar a instalar aqui o Chrome. O que mais? Anderson, eu quero fazer minhas reuniões, minhas videoconferências através do Zoom chinesa. Está tudo bem. Você vai vir aqui, ó, procurar na loja por Zoom. E olha, ele está bem aqui, ó. Aí você toca nele, a loja avisa você que há coleta de dados aqui por parte desse aplicativo. Então, ele fala, ó, Info Sharing. Dados de utilização são coletados e usados para identificar você. Aqui tem mais detalhes, mas está tudo bem. Você pode vir aqui e instalar. Opa, o Chrome já foi instalado, ó. Ele notificou aqui. Aí aparece esse botão abrir. Toca em abrir e, ó, está aqui o seu Google Chrome. Você quiser usar um sistema mais seguro e privado e trazer a Google junto? Sua cabeça e seu guia. Você é que manda. Live arbítrio. Está liberado. Eu não recomendo. Você está num sistema mais seguro e privado e traz a Google junto? Tem alternativas melhores, como o Firefox, que eu já comentei aí em aulas anteriores. Mas, você é que sabe do seu destino. Eu posso te mostrar o caminho, mas quem vai seguir a trajetória é você. Se você quer isso, está tudo bem. Ó, Zoom. Aí vem aqui, toca em instalar. Já aprendeu como é que é, né? Já descobriu, né? Então, sim. A maioria dos programas que você utiliza no Windows estão aqui no Linux. Inclusive jogos. Até mesmo jogos. Sim. Ó, inclusive. Bom, fechar aqui. Eu não utilizo isso. Inclusive, eu vou desinstalá-lo. Eu instalei só para mostrar para vocês, tá, pessoal? Então, é só clicar aqui e, ó. Lixeirinha. Tchau. Veja. Eu estou aqui dentro do Linux. E quais outros aplicativos? Tem lá no Windows que são equivalentes aqui no Linux. Tem vários. Ó, tem um aplicativo de Firewall. Tem um aplicativo de desenho. Você pode desenhar, assim, lá o Paint. O antigo, o velho Paint. Tem um programa que espelha a imagem que sai ali da câmera. Que é esse que eu estou usando nesse momento. Que você está me vendo graças a este aplicativo aqui. A esse programa. O que mais? Jitsimite. Ah, se você quer uma alternativa ao Zoom. Se você quiser algo melhor que o Zoom. Você vem aqui e procura por Jitsi. Que é o que eu utilizo para realizar aqui videoconferências. Ó, não há coleta de dados. Tá vendo? Ele já informa que não há coleta e compartilhamento de dados, tá? Bem melhor. Funciona muito, muito bem no lugar do Zoom. Só que o que mais, ó. Aqui você encontra aplicativo de calendário, calculadora, arquivos, gerenciador de pacotes de programas, aplicativo de câmera, navegador, aí, Firefox. Até o Google de Chrome, que é melhor que o Chrome, porque ele vem sem a Google. Sem recursos intrusivos que a Google adiciona. Anderson, e o Office? Eu vou perder o meu maravilhoso Office 365. Não, aqui, ó. Utiliza LibreOffice, LibreOffice Calc, para fazer operações matemáticas. Tá ótimo. Para o básico, para gerar gráficos. Você consegue aqui. Não tem uma interface tão bela, mas funciona, é funcional. O que mais? Escrever texto. Eu utilizo o LibreOffice Writer. Ó, inclusive, essa minha introdução é uma cola que eu tenho aqui, ó. Olá. Tá vendo? Tem um scriptzinho aqui para começar. Cada aula aqui. Tá onde? Tá no Writer. Eu não preciso do Office. E, principal, ele é de código aberto. E não tem uma coleta insana de dados aqui. Por quê? Não é a Microsoft por trás desses aplicativos aqui. É uma organização independente. É um grupo de desenvolvedores independente. Que, graças a colaborações individuais, eles conseguem manter esse projeto numa boa. Não tem lá uma estrutura enorme, com um monte de funcionários, de perna para cima lá, para sustentar. Logo, ele não precisa de coleta insana de dados. Diferente do Office da Microsoft. Tem a apresentação. Tem o LibreOffice Draw, para você mexer com imagens, né? Tem o LibreOffice Math, que é para você realizar cálculos mais complexos. Cálculos de engenharia, enfim. Bom, tem um poderoso DaVinci Resolve, que substitui aí, no mínimo, três ou quatro programas da Adobe. Por isso que eu não preciso mais do Windows. Eu precisava do Windows na época. Eu estava amarrado ao Windows na época, por conta da Adobe. Mas com o DaVinci Resolve, que é um software também de código aberto, e é de uma empresa que comercializa dispositivos de audiovisual, o que ela faz? Ela fornece esse programa de graça, porque ela não lucra com dados de quem usa o programa. Ela lucra com a venda de equipamentos específicos para o audiovisual. E aí ela oferece esse programa aqui, uma versão gratuita, para quem quiser, que substitui fácil, fácil, vários programas, vários softwares de edição da Adobe. Então, já faz aí uns cinco anos que eu não utilizo o Adobe, graças a essa alternativa aqui, poderosa, disponível para Linux. Eu tenho aqui, olha que legal, Discos. É um aplicativo poderoso de particionamento de discos, criação de partições, nos mais variados formatos. Aqui eu posso mexer com criptografia, eu posso criar a partição e criptografá-las. Ao mesmo tempo, eu posso customizar. Enfim, é coisa que você encontra no Linux. E que não tem no Windows, não tem paralelo no Windows. O que mais? Trabalho. Aqui eu posso instalar vários aplicativos, como o Telegram, para me comunicar. O GIMP, todas as capas aqui que você está vendo, foram feitas no GIMP. Quer ver? Eu vou abrir o GIMP. E é uma capa que não é profissional, mas não fica devendo em nada. Se eu ver aqui, abri recente, capa live. Abri, essa aqui, essa capa que você está vendo aqui, desta live, foi feita no GIMP. Um programa de edição de imagem offline, que não precisa ficar se conectando à internet, coletando uma tonelada de dados e que basta eu ter a habilidade necessária para utilizá-lo. Porque uma boa edição depende 50% da ferramenta e 50% de quem está ali por trás da tela do computador. Não adianta botar a culpa na ferramenta se você não faz a sua parte, né, amiguinho? Mas está aí. Olha, eu tenho tudo que eu preciso aqui no Linux. E olha que eu utilizo muita coisa que talvez você nem utilize. Ó, tem um mapa mental, um aplicativo de mapa mental aqui, o Xmind. Tem aqui também os virtualizadores, onde eu posso virtualizar, inclusive, o Windows, mas não para usá-lo para valer. Eu uso, na verdade, para trazer aulas lá para o SVD, porque eu sei que quem está chegando, vem do Windows. Então, preciso, sim, entrar em contato com o Windows, mas ele ali, ó, dentro de uma caixinha de areia. Dentro de um ambiente virtualizado, isolado de todo o meu sistema. Só assim que eu utilizo o Windows hoje em dia. Mesmo assim, para fins didáticos. Enfim, aqui tem utilitários, aqui tem gerenciador, compactador de arquivos. Então, sim, por padrão, você pode compactar e descompactar arquivos aqui dentro do Linux. Reprodutor de vídeo, visualizador de documentos. Não precisa baixar Adobe, não precisa baixar nada. Aqui é um visualizador de PDF. Visualizador de imagem. Enfim, você encontra, se não 100%, a depender das suas atividades, você encontra entre 85% a 95% de tudo que você tem à disposição no Windows, no Linux. Então, respondendo aí a pergunta do nosso colega. E aí, existe alguma coisa que não é, que você tem lá no Windows e que você não encontra no Linux? Eu não vou dizer que nada, alguma coisa ou outra, você não vai encontrar. Só que há substitutos, há alternativas, que se você estiver disposto a migrar de verdade, se você estiver disposto a passar por uma curva de aprendizado momentânea. É momentâneo, tá? Para poder realizar essa migração, você conseguirá substituir, eu vou dizer aqui 100%, tudo que você utilizava no Windows, utilizando agora dentro do Linux. Mas você precisa estar disposto a mudar. Você precisa estar disposto a passar por um pequeno desconforto momentâneo, que é o momento de transição. Você vai chegar aqui no Linux e vai se sentir perdido no início. Isso é absolutamente normal. Porque aconteceu exatamente isso com você, da primeira vez que você usou o Windows. Você se lembra? Você nasceu sabendo usar o Windows. Você nasceu sabendo usar o Mac OS. Não, né? Você teve um período de adaptação. Sim. Você não se lembra disso, sabe por quê? Porque você criou um hábito. Porque você criou um hábito ao longo dos anos. E aí o Windows parece que é tão amigável, familiar, que parece que você nasceu sabendo usá-lo. Mas você não nasceu sabendo usá-lo. Você criou um hábito. Você construiu um hábito por tanto tempo que você conseguiu utilizar o Windows. Até de olho fechado você utiliza. Agora eu te pergunto. Se você conseguiu fazer isso dentro do Windows, o que te impedirá de você fazer isso com o Linux? Sabe a resposta, né? Nada. Só depende de você. Agora você, nessa transição, você vai criar vários obstáculos na sua cabeça. Você vai criar uma série de objeções. Ah, mas e esse aplicativo aqui que eu utilizo? Ah, mas e esse aplicativo de jogos? Olha aqui, ó. Depoimento de um aluno aqui, ó. Ó. Mateus mandou essa mensagem aqui lá na comunidade. Pessoal que gosta do Windows por causa de jogos, traga uma dica que vocês não encontrarão em nenhum canal no YouTube. Quem gosta de League of Legends, entre outros, utilizem o Lutris e testem as versões do Wine alterando manualmente porque os scripts próprios do Lutris são quebrados. Então recomendo aqui o Wine, blá, 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 para utilizadores de NVIDIA. Eu nunca imaginei na minha vida que um cara seria capaz de rodar jogos desse jeito aqui, com gráfico NVIDIA, no Linux. Com um pouquinho de paciência e pesquisa, ele conseguiu. Ele foi lá, fez uma busca, certamente alguém já encontrou a solução, então bastou ele buscar na internet e ele conseguiu a solução para ele instalar jogos aqui e jogar os joguinhos dele no Linux sem ter que voltar, sem ter que ficar indo e voltando para dentro do Windows, se é este o objetivo. Por isso que quem migra para Linux geralmente não quer voltar. Por quê? Ele já consegue tudo o que ele quer dentro do Linux. E o que tem no Linux não está disponível no Windows. Esse é o problema. Agora, eu consigo fazer o que eu consegui no Linux no Windows? Tudo o que eu obtive, toda a liberdade que eu obtive, toda, todas as alternativas tão boas que eu conquistei lá no Linux e toda a liberdade que ele me deu, eu vou conseguir isso quando eu voltar para o Windows? Não vale. Por exemplo, o Linux, ele consegue ler a partição do tipo NTFS do Windows. Agora, vai tentar ler uma partição Linux no Windows. Você não consegue. Pelo gerenciador de arquivos padrão do Windows, ele não consegue identificar discos no formato de partição do tipo Linux. X-T4, por exemplo. Então, há uma série de coisas que você vai encontrar no Linux que você não vai ter mais quando você voltar para o Windows. Por isso que quem migra de verdade para o Linux não volta jamais para as outras alternativas das Big Techs, para Windows, MacOS. Depois que ele sente o gostinho da liberdade, ele não volta. uma vez que ele passa por esse pequeno desconforto, ele consegue obter tudo o que ele fazia nas outras plataformas. Ele consegue obter de forma nativa ou então instalando programas adicionais no Linux. Ele não tem mais motivos para voltar. Ainda mais pelo fato de ser um sistema mais seguro e privado que não coleta uma tonelada de dados e não fica rastreando ele onde quer que ele vá dentro do sistema e onde quer que ele faça. então não tem razão para ele voltar. É a vida de um ex-usuário Windows. Agora vem a outra pergunta do Rogério. Ele fez uma pergunta só e eu dividi ela em duas. Outra coisa, consigo criptografar arquivos ou pastas usando o sistema Windows ou tenho que adquirir algum programa específico? Ele está querendo uma dica para o Windows aqui, né? Porque ele me viu obtendo esse recurso no Linux. Então ele virou e pensou é, mas será que eu consigo obter isso no Windows sem ter que migrar lá para o Linux? Talvez esse foi o pensamento dele. Porque ele conseguindo isso aqui ele pode estender os anos de vida dele no Windows, né? Bom, e sim eu não vou falar que não aqui, eu estaria sendo um mentiroso e aqui é a honestidade acima de tudo. Você pode sim mas não de forma padrão. o Windows não te oferece esse recurso de criptografia de pastas. Você tem que utilizar um aplicativo chamado qual o nome dele? Que inclusive está disponível tanto para Linux quanto para Windows e quanto para macOS. Ele é multiplataforma que é o VeraCrypt. Com ele você consegue criar pastas seguras containers partições criptografadas e pastas criptografadas que são na verdade volumes lógicos criptografados usando aqui esse aplicativo é essa tecnologia aqui usando o VeraCrypt. Você consegue fazer isso no Windows no macOS e no Linux. Só que no Linux já tem uma tecnologia padrão embutida. Você já consegue criar partições criptografadas usando aquele aplicativo que eu mostrei o Discos através de uma tecnologia já embarcada por padrão no Linux chamada Lux. Com Lux você consegue criar partições criptografadas de forma nativa no Linux. E aí problemas de compatibilidade são quase nulos é de forma nativa mas se você quiser pastas seguras utilize então o VeraCrypt. Então sim dá pra você fazer mas não é de forma nativa no Windows. Então você vai ter que aprender a utilizar o VeraCrypt que é uma ferramenta poderosíssima e aí sim você vai poder dar mais dignidade aos seus arquivos dentro do Windows. Vai poder protegê-los de verdade usando criptografia segura seja robusta seja através de pastas partições ou discos criptografados. Bom é essa a resposta né respondido aí cabe a você entrar a fundo de cabeça e aprender a utilizar essa ferramenta aí o VeraCrypt. Aí eu já emendo aqui na pergunta do Breno a criptografia BitLocker do Windows é segura? Ahá então Anderson o Windows oferece sim uma opção de criptografia você está me enganando não calma o BitLocker ele é limitado apenas a criar partições e discos criptografados e você pode bloquear o sistema você pode criptografar o sistema inteiro só que tem uma pegadinha algumas versões do Windows eu já não sei se isso acontece no Windows 11 mas nas versões passadas Windows 10 Personal versão Pro Enterprise e aí o BitLocker ele não estava disponível para versões mais básicas do Windows eu não sei se a Microsoft resolveu disponibilizá-lo de forma universal para todo mundo mas ó o que eu sei é que sim o Windows ele oferece aqui a opção de você criptografar discos e partições inteiras ou até o sistema inteiro com o BitLocker só que tem um grande problema dessa tecnologia de criptografia oferecido pelas Big Techs e é um problema de toda a solução padrão oferecida por Big Tech que é o seguinte ela prioriza a sua conveniência em detrimento da sua segurança então se você tem uma conta aí se você criou uma conta se você fez a bobagem de criar uma conta antes de entrar no Windows pela primeira vez uma vez que a sua conta é criada eles armazenam uma chave de desbloqueio uma cópia da chave de desbloqueio do Windows nos servidores deles da Microsoft sim a Microsoft vai armazenar um backup da chave que desbloqueia o seu computador a chave de descriptografia lá na nuvem e qual a implicação disso Anderson várias primeiro se um atacante invade o servidor como aconteceu no último caso de 30 milhões de contas vazadas aí da Microsoft exemplo que eu dei na última live de aquecimento quem participou viu lá o exemplo quem garante que um cibercriminoso ou um grupo de cibercriminosos não vai lá invade o servidor e coleta essa chave como que ela está protegida lá em segurança ou isso vaza de alguma forma por um funcionário e outra BitLocker é uma tecnologia de código proprietária o que significa que não sabemos como ela é bem implementada como ela é implementada e se ela é bem implementada inclusive existem softwares de recuperação de dados que são capazes de quebrar através da força bruta essa criptografia do Windows então a minha resposta é não infelizmente não é uma criptografia segura de verdade o BitLocker claro vai te ajudar contra curiosos aquele seu irmão aquele seu primo ou enfim aquele familiar ou aquele intruso que chegou na sua casa tentando aí bisbulhotar o seu computador vai isso vai agora contra atacantes sofisticados e levando em conta os vetores de ataque pelo fato do backup da chave de desbloqueio estar armazenada em nuvem eu considero isso aqui essa tecnologia insegura agora o Fred Viana ele disse o seguinte isso aqui foi uma pergunta na verdade foi um comentário mais extenso e eu peguei só essa afirmação dele que nenhuma tecnologia é 100% segura eu sei que muitos podem dizer isso quando eu trago alternativas as soluções das Big Techs e aí quando eu trago alternativas o usuário a pessoa pode dizer o seguinte mas nenhuma tecnologia é 100% segura Anderson se eu migrar para essas alternativas que você listou eu estarei 100% seguro? então o indivíduo está me dizendo o seguinte olha se não tiver algo que me garanta 100% de segurança eu não vou migrar sabe onde está o erro neste argumento? é que não existe nada 100% seguro de fato mas existe coisas menos e mais seguras e é isso que você deve se atentar existe níveis baixos de segurança e níveis altos de segurança e o que você prefere ter? você prefere ter uma fortaleza ou uma cerquinha de arame de forma análoga o que você prefere ter para a proteção dos seus dados? uma muralha ou uma cerquinha de madeira? é disso que estamos tratando é de você utilizar o que tem de mais avançado o que tem de melhor em cibersegurança para proteger seus dados é isso não se trata de você ficar 100% seguro se trata de você reduzir ao máximo os riscos porque não existe vida sem risco viver envolve risco seja no mundo físico ou no mundo digital no meio digital também é a mesma coisa o meio digital nada mais é do que o mundo físico replicado no mundo virtual no meio virtual por exemplo você que voou de avião é considerado o meio de transporte mais seguro mas ele é 100% seguro? não né? de vez em quando cai um avião ou some ninguém descobre e aí? mas só por isso você não vai andar de avião? porque um ou outro cai você não vai andar de avião por conta disso? mas é o meio de transporte que mais reduziu o número de riscos por quê? porque ele é rápido eficiente só que quando dá um desastre muita gente falece então ele precisou se adaptar melhorar melhorar cada dia para se tornar mais seguro agora vamos para outro exemplo o carro se você dirige a 80 km por hora saiba que você está se deslocando a 80 km por hora no meio de um monte de outros veículos e o que está te protegendo é um cercadinho de alguns centímetros de metal vidro e plástico então veja o que acontece as construtoras de carros elas fizeram o máximo para reduzir ao máximo os riscos para caso aconteça uma colisão você ainda saia com vida logo devido a todos esses riscos reduzidos então você tem toda uma carcaça de metal sendo esmagada antes de chegar até você até o airbag desde o para-choque até o airbag você se sente seguro e por isso e por esse motivo você dirige seu carro porque o risco foi reduzido ao máximo o mesmo vale para as ferramentas de proteção de dados elas reduzem ao máximo os riscos agora vejamos para as soluções vejamos as soluções das big techs as big techs elas precisam priorizar mais a conveniência do que a segurança por quê? se elas priorizam mais a segurança exige que haja mais etapas de validação por parte do usuário exige que o usuário tenha mais responsabilidade então ela parte do princípio que você confia nela e começa a oferecer uma solução para você que não é tão segura é mais conveniente e menos segura por exemplo ela começa a armazenar chaves de descriptografia na nuvem ela começa a armazenar backups na nuvem para que você não tenha a inconveniência de armazenar localmente de criar cópias você mesmo então é a dependência da conveniência é o ciclo vicioso é as algemas que amarram os indivíduos a conveniência mas isso tem uma barganha ao aceitar essa conveniência ao aceitar ficar preso a essas amarras da conveniência você estará barganhando sua segurança ao deixar nas mãos das big techs que são empresas com falhas e atacadas o tempo todo porque elas armazenam quantias imensas de dados de muita gente então elas são alvos diretos de cyber criminosos cyber criminosos estão o tempo todo atacando essas empresas porque eles sabem que ali eles vão encontrar ouro e eventualmente como acontece todo ano eles conseguem ter sucesso na invasão e isso vai continuar acontecendo enquanto as pessoas não estiverem dispostas a barganhar um pouco de conveniência para ter mais segurança então respondendo aqui concordo nenhuma tecnologia é 100% segura e não é o objetivo ser o objetivo é ela ser o mais segura possível e que o usuário ele tenha competência conhecimento e a capacidade de equilibrar entre segurança e conveniência mas isso não vai acontecer com ele dependendo diretamente das big techs com ele amarrado a conveniência enquanto ele estiver amarrado a conveniência isso não vai acontecer mas uma vez que ele sai das amarras da conveniência e aprende a se proteger de verdade a proteger seus dados e navegar de forma segura ele consegue obter esse equilíbrio e usar ferramentas mais seguras possíveis para a proteção dos seus dados e é isso que importa porque o que importa é você ficar o máximo seguro de acordo com a importância que você dá aos seus dados estamos buscando aqui o máximo de segurança que podemos é melhor você ficar 70 80% mais seguro do que 10 15% concorda? não é melhor você ficar 80% mais seguro do que 10? os 10% talvez é o que você tem agora é o suficiente para te proteger? eu não sei qual a importância que você dá aos seus dados? vai depender disso vai depender da importância que você dá aos seus dados esses dados poderão cair em mãos erradas porque de novo as soluções oferecidas pelas big techs são centradas mais na conveniência do que na segurança então fatalmente em algum momento elas serão invadidas e aí eu te pergunto quando isso acontecer quando seus dados suas contas forem invadidas através dessas soluções padrão qual será a perda que você terá? você tem que pensar nisso e uma vez que você sabe que as alternativas padrão das big techs não vão te oferecer a segurança o suficiente para proteger esses dados você irá buscar pelos 50 70 80% e é isso que vai te livrar os principais cyber ataques online só o fato de você sair da conveniência e ir para uma alternativa já livrou você da mira de vários atacantes de várias ameaças só o fato de sair ali do centro das atenções dos atacantes que vão visar sempre as plataformas as soluções das big techs você já estará mais seguro do que a maioria da massa de usuários e se você vai além utiliza do conhecimento aplica um método validado e definitivo com estratégias de proteção aí é que você estará blindado de verdade agora isso demanda uma escolha para isso depende de uma escolha sua de você fazer essa mudança que esperar cair no colo isso não vai acontecer o povo fala mal do iphone mas quem usa iphone não quer voltar para android na verdade quem conhece o android mesmo não quer nunca mais voltar para o iphone e quem conhece o iphone vai sair e vai procurar outra coisa quem conhece o iphone de verdade não vai continuar no iphone e se ele conhece o android e se ele soubesse a liberdade que ele terá no android para torná-lo mais privado e seguro no aparelho ele jamais volta para o iphone bom essa pessoa a raquel ela certamente não faz ideia do aparelho que ela está usando ela não faz ideia das vulnerabilidades encontradas em iphone todos os anos ah Anderson mas é encontrado vulnerabilidades no android também sim por esse motivo em comparação ao android é pior comparado a um usuário com conhecimento porque um usuário padrão ele usando o iphone e usando o android tanto faz o iphone não é mais seguro do que o android talvez é mais conveniente não sei aí a questão de gosto interface ou porque é mais bonito o aparelho e mais carinho também bem mais caro 5, 6, 7 vezes mais caro que o android mas enfim gosto não se discute estou falando aqui de segurança e privacidade por mais que iphone e android sejam ali equiparáveis no quesito segurança e privacidade quando se fala em vulnerabilidades vetores de ataque ambos estão ali no mesmo nível usuários tanto do iphone quanto do android estão suscetíveis a uma série de ataques direcionados a essas plataformas mas o que diferencia o android do iphone é a possibilidade do usuário customizar o aparelho aqui é que está a grande vantagem em relação ao iphone porque no iphone a pessoa está amarrada ao que a apple oferece ele não pode customizar ele não pode mudar ele não pode trocar o sistema óbvio porque senão o que seria da apple que ela lucra bastante em cima do que você utiliza ela lucra em cima do aparelho e depois continua lucrando muito mais com os dados coletados ali dentro então você paga uma bagatela para ter o aparelho e se não bastasse isso você continua pagando com dados e até nisso o android é melhor no android você tem a opção você tem a possibilidade de customizar ao máximo de tal forma a impedir tal coleta de dados isso sem falar das ferramentas que você pode adicionar ao android tornando mais seguro do que o iphone e se o usuário android soubesse disso ele nunca pensaria em migrar para o iphone e quem utiliza o iphone soubesse disso ficaria com uma pulguinha atrás da orelha e começaria a parar de pagar e uma fortuna é um dispositivo que não vai oferecer a segurança que ele espera e muito menos a privacidade que ele achava que teria eu uso o gerenciador de senhas da apple será que é seguro bom eu nunca usei um gerenciador de senhas da apple mas eu posso chutar aqui com quase 99% de certeza de que essa solução de gerenciador de senhas hospeda suas senhas na nuvem da apple muito provavelmente no iCloud e o iCloud ele possui criptografia de ponta a ponta condicionado há uma série de opções de recuperação de conta entre elas a partir do seu endereço de e-mail só que o endereço de e-mail ele não é criptografado de ponta a ponta ou seja ele fica visível para potenciais atacantes logo se um atacante consegue ter acesso a sua conta de e-mail na apple ele pode ir lá desbloquear a nuvem desbloquear a sua conta em nuvem no iCloud e ter acesso ao backup de senhas que você armazena no gerenciador de senhas de novo é a conveniência em detrimento da segurança então é a apple dizendo ah tá tudo bem eu armazeno suas senhas aqui na minha nuvem super segura tá bom aí acontece um hacking já era tal segurança já era a segurança super segura oferecida pela apple por quê? por conta da conveniência e eu sei os usuários você tem muita coisa para fazer no seu dia a dia do que ficar se preocupando em realizar cópias backups mas veja o que você está buscando segurança se você está buscando segurança se o que você armazena se as senhas e contas que você armazena dá acesso a coisas importantes que em mãos erradas que em mãos de um cybercriminoso você teria sérios prejuízos ora você tem que reaver qual é a sua prioridade qual é a sua prioridade ficar mais conveniente ou proteger seus dados de verdade em segurança se for o caso não é recomendado utilizar soluções padrão das big techs porque elas vão sempre priorizar a conveniência e por mais que elas oferecessem uma opção uma alternativa mais segura o usuário ele sempre vai optar pelo mais conveniente e por ela saber disso ela por padrão oferece sempre a solução que vai priorizar a conveniência porque se ela fazer diferente ela vai perder cliente então digamos que ela não tem muita culpa também porque ela faz isso visando manter os clientes a galinha de ovos de ouro da Apple são os clientes dela continuando ali renovando comprando novos aparelhos em valores astronômicos na minha opinião de novo gosto não se discute mas se ela faz essa mudança em direção a segurança ela vai acabar afastando usuários que buscam por conveniência então ela não pode fazer isso então cabe ao usuário consciente da prioridade se ele dá prioridade a segurança e proteção dos dados dele então este usuário em específico ele vai por conta própria buscar alternativas é isso a Apple escolhe aquilo que é melhor para a maioria dos clientes dela e a maioria dos clientes vão sim querer aí uma solução mais conveniente mas aqueles que buscam mais segurança eles inevitavelmente encontrarão aqui o CyberDef e descobrirão que tem alternativas muito mais seguras do que esse gerenciador de senhas da Apple como eu já comentei na CyberLive sobre 7 passos para você armazenar suas senhas com segurança suas contas em segurança está disponível está no ar é só você ir lá e conferir tá bom e por fim encerrando aqui então essa live de aquecimento agora sim o HRG Tutoriais será o que o novo Windows 12 já saiu o Windows 12 mas acabou de sair o 11 vai garantir uma maior segurança por causa da inteligência artificial olha vocês podem achar que a inteligência artificial vai melhorar as coisas vai melhorar a sua vida vai deixar aí a sua vida mais segura só que o problema é que é o total oposto na verdade primeiro vamos desmistificar aqui a inteligência artificial o que é a inteligência artificial hoje a inteligência artificial hoje não é a que você vê aí nos filmes de ficção totalmente consciente realizando tarefas complexas quase que prevendo o que você quer não isso ainda está engateando o que a inteligência artificial está fazendo agora nesse momento ela está realizando funções menos complexas que o ser humano fazia então hoje em dia por exemplo tarefas repetitivas de programação a inteligência artificial faz comentários suporte em chat algo que um ser humano fazia que não exigia tanta complexidade ela vai lá e está fazendo esse trabalho agora sabe quem mais está usando também a inteligência artificial cybercriminosos cybercriminosos estão utilizando a inteligência artificial para criar malwares ora é óbvio que isso ia acontecer né se estão utilizando a inteligência artificial para poder programar para facilitar ali programar códigos para aplicativos sendo malware um aplicativo é óbvio que criminosos vão utilizar a inteligência artificial para melhorar os malwares para tornar malwares ainda mais eficientes utilizando a inteligência artificial então a não ser que invente aí uma inteligência artificial ultra avançada que consiga se modificar como um vírus a depender do ataque que está sendo executado eu teria muito medo dessa inteligência artificial tá eu não queria ter ela instalada no meu computador eu de forma alguma utilizaria um sistema com tal componente porque primeiro no momento atual tem em mente que há uma série de bugs chat GPT foi um exemplo tem uma série de bugs aí onde ele respondia umas coisas que não tem nada a ver inclusive a própria inteligência artificial lá no início criada pela Microsoft teve uma série de problemas e isso estamos falando de responder comentário é apenas um chat chat GPT é um chat inteligente aqui estamos falando de um componente que vai vir pré-instalado no seu sistema aí imagina como que se dará a implementação disso como que isso aqui será controlado de alguma forma caso aconteça um bug olha eu sou muito conservador em relação a isso e sou pessimista em relação a essas coisas enquanto não for testada a exaustão eu não quero nem ver isso aqui de perto agora vai ser legal ver o resultado disso vai ser legal esse teste que a Microsoft vai utilizar vai realizar com seus usuários porque os usuários eles serão usados presta atenção você que usa o Windows você será usado como teste dessa inteligência artificial e outra coisa que eu também detesto a questão da privacidade haverá uma coleta insana mais do que existe hoje do que já existe no Windows para alimentar e para treinar essa inteligência artificial pode apostar uma coleta de dados ainda maior para poder alimentar essa inteligência artificial e aí como é que esses dados serão coletados como é que eles serão armazenados ninguém sabe porque a Microsoft faz tudo de portas fechadas tudo código proprietário código fechado então eu não vejo com bons olhos isso aqui e repito isso não vai trazer maior segurança porque inteligência artificial é uma ferramenta que assim como é usada para o bem também já está sendo usada para o mal cibercriminosos estão usando aí essa ferramenta boa legal para agilizar a programação de códigos maliciosos a criação de malwares então a inteligência artificial é uma ferramenta que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal e se mal empregada pode colocar ainda mais em risco o seu sistema uma vez que ela vem embutida ali digamos de forma forçosa pelo desenvolvedor do sistema nesse caso aqui a microsoft ok bom falei sem parar sem descansar espero ter respondido aí essas dúvidas espero ter colaborado com vocês que ficaram até aqui que assistiram essa live de aquecimento até o final e é isso agradeço a todos que chegaram até aqui nossa quase não caiu audiência meu muito obrigado a todos vocês aqui valeu pessoal manda mais dúvidas as dúvidas aqui do chat elas somem eu vou fechar aqui o chat vai apagar então recomendo que você deixe a sua dúvida que logo depois que encerrar essa live deixa nos comentários a sua dúvida sugestão comentário tá bom então é isso agradeço a todos que chegaram até aqui e não se esqueça vem aqui e se inscreva na jornada de cibersegurança pessoal que vai acontecer já na semana que vem é só se inscrever e participar lá da comunidade que já tem bastante gente e é isso vejo você por lá e claro vejo você na próxima live de aquecimento a última live de aquecimento que acontecerá nesse próximo sábado até a próxima pessoal valeu